Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar sobre Dan Ventura, ele que está estourado em todo o cenário nacional com a música Passinho do Deboche. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, hoje eu mudei de microfone, vim fazer esse teste aí justamente nesse vídeo de Dan Ventura. É que eu estou programando aí para fazer algumas entrevistas, já tenho algumas marcadas. Então para você não perder nada é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque está vindo muitas novidades por aí. Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está estourada em todo o cenário nacional é a música Passinho do Debochado. Com certeza é Passinho do Debochado, é Passinho do Debochado. Vou mostrar um trechinho dela aqui para você. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu estou preocupado, preocupado. Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, você já deve ter ouvido essa música em algum lugar. Principalmente lá no TikTok que a música recentemente bateu o primeiro lugar das mais tocadas do país. Para vocês verem que nós estamos diante de um grande hit. Recentemente eu acabei postando lá no meu Instagram que alguns dias atrás eu meio que não acreditava que o TikTok poderia estourar músicas. E hoje eu me arrependo muito de ter falado isso. Porque se nós formos analisar, já o TikTok estourou aquela música de Malu, já estourou a música de Mário Fernandes, João Gomes. E agora essa música de Dan Ventura. Porém, o que chama a atenção é que Dan Ventura vem de uma carreira de altos e baixos. Como vocês sabem, ele fez um grande sucesso na banda Bond do Maluco. E uma das músicas que eu sempre cito aqui no canal é a Faixa Não Vale Mais Chorar Por Ele. Uma das músicas que fez um grande sucesso é a gravação de uma música do cantor americano Eiko. Que é assim, por sinal, uma das músicas que eu mais gosto e uma das músicas antigas que eu mais ouço na minha atualidade. E Dan Ventura, em uma entrevista que ele deu ao nosso canal, alguns tempos atrás, ele acabou falando que a carreira dele sempre foi assim de altos e baixos. E que ele não tinha pressa para estourar. E quando ele estourou agora com essa música, eu acabei fazendo um vídeo e postando lá no meu Instagram e no meu TikTok. E por sinal, viralizaram. E eu resolvi compartilhar aqui para vocês, para vocês perceberem que nós nunca podemos desistir do nosso sonho. Porque quando menos a gente espera é que as coisas aconteçam. Enfim, eu vou mostrar um trechinho dessa entrevista que eu fiz com Dan Ventura. Tal, não sei o que. Inclusive que eu passei a música para os meninos lá de Sergipe, os Ninja da Rocha. Fiz a participação com eles porque o pai deles me ajudou muito. O Macedo, o Brilho, na época me deu até um teclado. Eu não tinha nada. O Macedo me deu um teclado, nada. E acreditou em mim. E em retribuição. Eu falei, ó, essa música é os Ninja da Rocha. É a música da banda do seu filho. Ele bota o menino na Rocha e o menino, graças a Deus, despontou. Depois de um tempo, eu passei quatro anos apagado. Quatro anos passando dificuldade, inclusive. Veio o bonde do maluco de uma hora para outra. Então, assim, eu não tenho essa pressa, essa necessidade de ter que estar estourando. Muita gente fala assim, ah, tem que estourar. Não, não tem que estourar. Ninguém tem que estourar. Estoura no momento que Deus achar. Às vezes o tempo de Deus... Às vezes não. Sempre o tempo de Deus é diferente do nosso. Não adianta, pô. Então, assim, tudo que eu faço, eu faço porque eu estou querendo fazer. Eu não faço aquele negócio de... Eu vou fazer porque eu vou estourar. Porque se o cara fizer uma parada dessa, o cara fica doido, pô. Fica maluco. Já pensou se a gente levanta para gravar vídeo? Quantas vezes a gente grava um vídeo e acha que vai dar não sei quantas mil visualizações e dá trezentas, quinhentas, mil e não vai para lugar nenhum. Agora você grava um vídeo, às vezes, do nada, pipoca. Então, é tudo no tempo de Deus, entendeu? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Dan Ventura falando que ele não tinha pressa para estourar. E essa entrevista, por mais que você desacredite, ela foi feita há dois meses atrás aqui no nosso canal. Se você acostuma aqui a acompanhar as entrevistas e histórias, vocês já sabem que Dan Ventura é um cara que sempre está presente aqui no nosso canal. E essa entrevista, como eu falei, eu fiz com ele há dois meses atrás e ele falou justamente isso. E dois meses depois, olha o que aconteceu, o cara tem uma das músicas mais tocadas dos serviços de streamings do país. Então, assim, muito merecido esse sucesso que Dan Ventura vem fazendo aí, como vocês sabem também. Ele que foi o criador da Rochadeira e hoje aí se tornou um dos maiores gêneros do Nordeste. Mas, enfim, gente, o que vocês acharam desse vídeo? E comente aqui embaixo se você também está viciado na música Passinho Debochado. É no Passinho Debochado. Essa música é muito estoura, velho. E, bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e a qualquer momento. Tamo junto. Não se esqueça de assistir esses dois vídeos aparecendo aqui porque amanhã tem muitos vídeos para vocês aí, hein. Tamo junto, um abraço e até o próximo. Tchau.